Olá pessoal, eu sou a Tecacho. Sejam bem-vindos ao canal Unissérie. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela A Puesta por um Amor, de 2004. Vamos ver, essa novela foi boa? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unissérie. A Puesta por um Amor, de 2004, protagonizada por Patrícia Manterola e Juan Soler e Eric Del Caxi. E essa novela foi indicação de Juliano Novelas. Obrigada. Essa novela vai mostrar a família desse Júlio, que é viúvo e tem três filhos, que é a Júlia, o Álvaro e a Soledad. E tem um amigo, o Inácio, que é o pai do Francisco. E eles queriam que tanto a Júlia e esse Francisco se casassem. Só que aí existe muito jogo. Esse Álvaro é muito mau. Ele só vive jogando, bebendo e usando o poder para usufruir as coisas do pai. Ele não quer trabalhar. E essa Júlia, ela é a mão da chuva da fazenda, ela é o braço direito do pai. Ela manda em tudo, ela é prepotente. E aí nós vamos virar de doméstico, uma tal de Cassandra. Ela tem um caso de Gabriel, um homem que é pobre. Mas ele joga, ele aposta. Então, na casa dela, ele vai ganhando várias apostas. Em uma delas aparece o tal do Inácio, que é amigo desse Júlio, que vai julgar. E ele acaba postando as escrituras da casa. E ele perde a fazenda dele para esse Gabriel. E o que acontece? Depois passa o Gabriel da três meses para ele sair da fazenda dele. E depois disso, o Gabriel vai para esse local para ele pegar a sua fazenda, para conhecer a fazenda. E nisso, esse Júlio acaba se casando com a Cassandra. E aí, quando ele vai para a cidade, esse Gabriel, ele dá de cara com quem? Com a Júlia. E os dois logo se encontram, trocam aqueles olhares e os dois acabam se apaixonando. Mas aí a Júlia é aquela mulher durona, mandona, não quer saber. E quando a Cassandra descobre que a Júlia e o Gabriel estão se endereçando um pelo outro, ela começa a fazer a cabeça do Júlio. Para que o Júlio deteste o Gabriel. Falando mal, para que o Júlio feche todas as portas da cidade, porque o Júlio é um homem poderoso. Tudo que o Gabriel faz, nada dá certo porque o Júlio impede. E tudo isso por causa dessa Cassandra. Ela só casou com esse Júlio pelo dinheiro. O que ela quer de verdade, que ela sempre gostou, foi do Gabriel. Só que o Gabriel era pobre, ele não podia dar nada para ela. Só que ele ganha, ele aposta. E aí vai passando. Só que aí tem também um tal justo, que vai querer perturbar esse Gabriel. Porque esse Gabriel tem uma pedra que interessa a esse justo. Só que esse justo também é mal. Depois você vai ver as maldades que esse homem vai fazer na novela. E esse Álvaro não é flor que se cheire. E essa Cassandra vai dizer para o Álvaro, para eles que têm que mudar o testamento, para quem der o primeiro neto, é que herdá tudo. Porque eles estão com medo que o pai, né, esse justo, dê tudo para a Júlia. E vai acabar que vai se apostando as coisas. E vai ter uma hora que esse Júlio e esse Gabriel vão apostar numa corrida de cavalos. Porque esse Júlio não quer mais o Gabriel ali na cidade. Então eles apostam. Cada um com o seu cavalo vão correr. Só que aí na última hora as famílias não querem. O Álvaro não quer. Essa Cassandra não quer. Dá a maior confusão, dá a maior briga. Eles não querem. Mas aí acaba tendo a corrida de cavalos. Quem vai correr pelo cavalo do Gabriel é um joque. E aí o que faz a Júlia? Vai correr pelo cavalo do pai. E a Júlia perde a corrida. Aí começa a maior confusão, a maior briga. Porque a Cassandra diz que não pode dar a fazenda. Que é onde se viu que é a posta da fazenda. Aí o Álvaro diz que vai pegar e vai matar todo mundo. Dá a maior confusão. Mas aí o pai, o Júlio, fala que tem que estar. Porque ele deu a palavra dele. E nada mais vale do que a palavra de um homem. Só que aí, o que faz esse Gabriel? Ele fala para o Júlia, não quero a sua fazenda. Você faça com que a sua filha, Júlia, case comigo. E você fica com a fazenda. Só que aí, o pai não gostou. E aí, o que a Júlia faz? Acaba se casando com o Gabriel. E no dia do casamento, ela parece bêbada. Ela impõe um monte de coisas. Ela diz que vai fazer da vida desse Gabriel o inferno. E acaba fazendo. Os dois brigam mais do que outra coisa. Porque mesmo ela amando o Gabriel, ela não quer aceitar. E tem uma noite, os dois acabam tendo relações. Só que aí ela fala que foi a pior coisa. Começa a xingar ele. E aí, ele acaba conhecendo uma tal de Grácia. Júlia, que está lá, tomando banho nua, lá no reacho. E fica encantado com ela. Só que aí, depois, ele só vai ver ela depois. Aí, o que acontece? Essa Júlia fica grávida. E aí, dá mó confusão. Porque ela vai tratar com o médico. Ela vai ter problemas. E essa Grácia vai ficar atrás. E tem a madrinha, a tal da Lázara. E vai querer atrapalhar o casamento da Júlia com o Gabriel. Porque ela quer que o Gabriel fique com a neta dela. E vai acabar que o Gabriel vai ter uma noite de amor com essa Grácia. E aí, vai ser maior ainda a confusão. Porque os dois não estão se dando bem. E quando os dois começam a fazer as pazes, né? O Gabriel com essa Júlia. Aí tem as confusões. Quem tem a confusão do médico? Essa Júlia descobre que o Gabriel teve um caso com essa Grácia. Mas aí acabam que os dois, depois que tem o filho, ficam bem. Ficam felizes. Aí, passa um tempo. O que vai fazer? Essa Lázara, de propósito, ela vai se juntar com o Álvaro, com a Nádia. Essa Nádia é filha da caçanga. Ela vai aparecer na novela porque queria se vingar da mãe. E aí, ela vai ajudar para acabar com o casamento matando a criança. Porque eles querem se livrar. O Álvaro quer se livrar do pai, do Júlio. E quer se livrar do filho, da irmã, da Júlia. Aí, o que eles fazem? Pega o fogo no celeiro, onde o avô está lá passeando com a criança. E o que passa a Lázara? Ela troca as crianças. Ela pega o filho da Júlia, carrega, vai embora. E coloca uma criança que já estava morta. Para dizer que a criança morreu num incêndio. Só que o Júlio, o pai, se salva. E aí, essa Júlia entra em depressão. Ela começa a chorar, dizer que não quer mais saber da vida dela. Porque o filho dela morreu. Aí, extingue o marido. Esse Gabriel, que não quer mais saber dele. Porque ela não quer ter outro filho. E aí, quando descobre que o filho, que essa Grácia está esperando, é do marido dela. É do Gabriel. Ela manda o Gabriel embora. E manda o Gabriel ficar com a Grácia. Aí, o Gabriel pede, pelo amor de Deus, para não fazer isso. Ela pede o divórcio. Ele diz que não vai dar o divórcio, que vai ficar do lado dela. Aí, dá a maior confusão. Aí, ele acaba tentando ficar com essa Grácia. Mas aí, ele não quer. E o que acaba acontecendo? Esse justo acaba sequestrando a Júlia, de vingança. Porque ele, além de querer se vingar de todo mundo ali, ele está interessado nessa Júlia. Então, o que ele faz? Ele leva essa Júlia para o apartamento dele, só que ele já está sendo procurado pela polícia. E dá um negócio na cabeça dela, ela desmaia. Nisso, ele tira a roupa dela, está os dois na cama. Nisso, que ele vai tentar agarrar ela, chega a polícia. Só que aí, como eles estão, assim, em situação meio duvidosa, se dá, essa Júlia acha que foi abusada por esse justo. E esse justo é preso. E aí, o que acontece? Passa um tempo, aí ela vai ver que está grávida. E aí, ela vai ficar preocupada. Ela vai falar com uma amiga e vai dizer que está grávida. Aí, ela fala, poxa, que bom. Aí, o próprio médico fala, mas se você foi abusada e você quiser tirar o filho, você pode tirar. Mas ela diz que não, que vai ter o filho. Aí, todo mundo fala para ela falar para o marido. Ela fala, só que eu não sei de quem é o filho. Se foi desse justo que me abusou de mim, ou se é do Gabriel. Só que aí, o Gabriel vai acabar sabendo. E o Gabriel vai dizer para ela que não importa, que vai ficar com ela. Independente de quem seja o pai. Então, os dois estão quase para ficar juntos. Aí, vem essa Cassandra. Ela vai fazer altas maldades. Ela e esse Álvaro vão roubar o Júlio. Aí, depois, essa Cassandra vai querer fugir. Ela vai ser pega pela polícia. Aí, ela vai correr. Vai pegar essa coitada da Júlia. E quando ela está quase para dar um tiro nessa Júlia, aí vem o atirador dar um tiro nessa Cassandra. E ela morre. E essa Nádia sempre se fazendo de boazinha. Porque tudo que essa Nádia quer é dinheiro. Ela nunca gostou da mãe. Ela queria que o Álvaro ficasse com tudo, casasse com ela, para ela ficar com o dia do todo. O que é que acontece? E esse Tchep que ajuda, ele vai acabar descobrindo que ele é o verdadeiro pai da Júlia. que a Júlia é filha desse Tchep. Um homem que vive numa cabana, um homem simples, mas que sempre esteve do lado, ali, tanto do Gabriel, tanto da Júlia. Sempre esteve ajudando, chama até de Lapotra. Aí, a Júlia consegue encontrar o filho, porque o filho vai parar no orfanato, e a Júlia encontra o filho. Então, depois que ela encontra o filho, ela está toda feliz, junto com o marido, junto com o Gabriel. Só que aí o Gabriel sai, e ela fica sozinha na fazenda, com essa Nádia. E as duas vão para casa desse Tchep, só que o Tchep não está. E o que essa Nádia faz? O Álvaro aparece lá, porque eles querem a criança. E o que esse Álvaro faz? Ele quer sequestrar a criança. Ele diz que não é nada dele. E que ele quer, porque é o primeiro neto. E toda a fazenda, tudo vai ser dele. Ele matou o próprio pai. Então, ele vai pegar, e nisso, ele descobre que essa Nádia contou alguma coisa a respeito dele. O que ele faz? Pum, dá um tiro nessa Nádia. Pega o filho da irmã, carrega, e aí vai chamar essa tal de Grácia. E essa Grácia vai ter que ir. Só que ela não fazia parte do esquema com esse Álvaro. Ele que chama ela, porque tem que ter uma pessoa para ajudar ele, para se passar por parente dessa criança. Como é que ele vai ser um homem sozinho com o bebê? Então, ele chama ela, e obriga ela a ajudar. Então, essa Grácia acaba ajudando. Só que depois ela se arrepende. E quando ela vê que a Júlia está desesperada atrás do filho, e que esse Álvaro está mentindo, quando ela vai entregar, a Júlia vai entregar o dinheiro para esse Álvaro, e ela pede para entregar o filho, quando essa Grácia vê, porque a criança não é uma criança, é um boneco. Então, ela fala. O que ela fala, ele está de costas, o que esse Álvaro faz? Dá um tiro nessa Grácia. Então, a polícia aparece, né? E atira nesse Álvaro. Só que aí, esse Álvaro não é ferido gravemente, ele tem que procurar o filho. Cadê o filho? O Álvaro disse que não vai dizer. Mas aí, no final, eles acabam encontrando a criança dentro de um carro. Aí, essa coitada da Grácia, né? Depois de tudo que ela fez, ela pede perdão, né? Para a Júlia. Aí, pede para a Júlia cuidar do filho dela. Para a Júlia ser a mãe, que ela não vai abodecer porque ela está morrendo. E ela morre. Aí, passa um tempo, aí a Júlia e o Gabriel estão bem. Aí, a Júlia vai dar a luz a uma menina. Aí, nisso que ela está lá na hora do parto, pum, ela desmaia. Aí, daqui a pouco, passa um tempo na novela, aí você vai ver, não, ela não morreu. Aí, você vai ver que a Júlia e o Gabriel estão numa fazenda. Está os dois meninos, né? Os dois filhos do Gabriel, que é, no caso, o filho da Grácia com o Gabriel. O filho, né? O Gabriel com a Júlia e a menina, a filha do Gabriel com a Júlia, a mais nova, andando a cavalo. Então, os dois pegam, né? Se beijam e ficam felizes para sempre com a sua família. Então, assim, a novela é boa, mas a novela é bem recheada de maldades, tá? Tem muita maldade, tem muita intriga, muita confusão, fora que, assim, é muito difícil do relacionamento dessa Júlia com esse Gabriel engrenar. É uma dificuldade tremenda. Ela se nega a se dar uma chance de ser feliz. Quando ela se dá uma chance de ser feliz, ela regride. Esse Gabriel também não ajuda. Entendeu? Então é difícil você ver. E olha, tem vontade até você esganar essa Júlia. Porque se ela perdoou o marido, perdoou ele ter traído ela com a grácia, por que depois ela teve que abandonar ele? Para ele ficar com ela com a de um filho. E por que ela não quer ficar com o marido? Porque ela perdoou a infidelidade. Ah, não sei o que eu faço. Ela nunca sabe. O pior ela fez, que foi perdoar o marido. E depois você vê a demora para o casal. E quando eles estão bem, um monte de coisa acontece. Esse irmão dela, esse Álvaro, então, é muito mal. Ele termina cego na cadeia, arranca os olhos dele, bem feito. E esse justo, quando ele é preso também, ele perde as mãos. Então, bem feito que os maus pagaram. A Cassandra morreu, a Nádia morreu, e assim foi mais ou menos a novela. E é uma linda história, linda história de amor em termos, porque assim passou bem, longe, a história de amor. Porque apesar do casal, da Júlia e do Gabriel terem química, eles demoram muito. Eles se negam a se apaixonar, principalmente a Júlia. Ela não aceita se apaixonar pelo Gabriel. Tem muita aposta, muita confusão, muita briga, muito jogo, muita intriga, muita confusão, muita mentira. Por mais que você venha pensando, não, eu gosto do Gabriel. O Gabriel, eu estou apaixonado, mas ele sempre fala essas coisas erradas. Então, vai ser difícil você ver assim, aquela linda, história de amor. Eu senti falta dessa linda história de amor. Apesar dos dois sofrerem desde o início da novela até o final da novela para ficarem juntos, eu ainda senti falta de um pouquinho mais de romantismo. Tá? Essa é a minha opinião, mas a novela foi boa. Tá bom, gente? E aí? Quem já viu Aposta por um Amor? Deixa nos comentários você gostou dessa novela? Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal Anissérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho